Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um cronograma capilar pra você que faz progressiva ou qualquer tipo de alisamento eu selecionei aqui uma máscara para cada etapa do cronograma hidratação, nutrição e reconstrução todas eu uso no meu cronograma e sou completamente apaixonada eu sou alisada pra você que é novo ou nova por aqui que não sabe, eu faço uso de progressiva eu vou deixar o link em algum lugar por aqui da minha atual progressiva eu já estou usando há algum tempo eu estou aí até pensando em trocar porque eu quero testar outras progressivas aí pra vocês tá? Tudo direitinho mas hoje eu vim falar de cronograma e esse daqui é incrível pra você que faz alisamento cola aqui pra conferir não sai daqui sem antes deixar aquele likezinho pra me ajudar e já se inscreve aqui no canal se você é novo, nova por aqui acabou de chegar se inscreve, deixa o likezinho ativa as notificações que é pra você receber tudinho desse canal todas as notificações agora vem comigo e para a etapa de hidratação começando aí com uma máscara maravilhosa que eu já estou no meu segundo pote e eu acho que eu quase não falo dela aqui no canal que é a TPM da Florevelis oh, máscara incrível, gente ela é muito hidratante mas ao mesmo tempo ela fortalece o cabelo, sabe? ela deixa o cabelo muito macio brilhoso ela tem a erva doce na composição camomila aloe vera que é a nossa queridinha babosa que além de hidratar os fios também fortalece olha, ela é assim a minha está cheinha porque esse daqui já é o segundo pote e rende horrores ela tem essa cor assim, sabe? tipo um azul piscina ou um verde piscina eu nunca consigo saber que cor é essa daqui, olha mas é bem bonita e é muito cheirosa ela tem um cheirinho gostoso de perfume, sabe? ela é muito boa ela deixa o meu cabelo tão lindo tão lindo macio brilhoso daquele jeito que eu gosto eu amo hidratar o meu cabelo com essa máscara aqui ela serve para todos os tipos de cabelo ela é liberada low pool ela é livre de parabenos óleo mineral sal é um produto que não é testado em animais, tá? serve para todos os tipos de cabelo eu trouxe esse cronograma para quem é alisada mas se você não é alisada você também pode usar essa máscara aqui que ela é muito boa para cabelos cacheados para cabelos ondulados ela é perfeita muito hidratante maravilhosa e para a etapa de nutrição eu trouxe uma máscara incrível que além de nutrir ela também trata dos cabelos que é a marula da Felps o máscara incrível, gente ela tem o óleo de marula na composição que promove essa nutrição intensa ela deixa o cabelo muito nutrido só que além do óleo de marula ela também tem vários aminoácidos na composição que tratam dos fios que fortalecem ela tem colágeno ela tem glicerina ácido cítrico ela é muito boa ela deixa o cabelo nutrido e forte sabe para você que faz alisamento ela é muito boa porque além de nutrir ela vai deixar o seu cabelo forte olha ela é assim cremezinha sabe não é branquinha e é molinha e como está calor ela fica mais molinha ainda porque ô calor gente ninguém merece aqui no Rio está fazendo uns 50 graus ninguém merece então as máscaras ficam assim molinha e olha que eu deixo em lugar bem arejado mas mesmo assim ainda fica bem mole e ela tem um cheiro muito bom é um cheiro de perfume bem gostoso ela deixa o cabelo muito bonito essa máscara aqui realmente é incrível vale a pena e ela é liberada low pull ela não tem parabenos petrolatos parafina líquida na composição também é um produto que não é testado em animais e também serve para todos os tipos de cabelo tá se você não é alisada você também pode usar essa máscara aqui porque ela vai nutrir e tratar dos seus cabelos e a última etapa que é de reconstrução eu trouxe para vocês a máscara em corpo a cabelo da Haskell que é incrível realmente ela cumpre o que promete inclusive eu fiz comparação com a Cavalo Forte da Haskell que é a minha grande paixão quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo aquela máscara sério ela é incrível e essa daqui encorpa o cabelo bem mais do que a Cavalo Forte ela deixa o cabelo mais forte mas não deixa aquele aspecto duro áspero nada do tipo mas ela cumpre o que promete ela tem na composição o ácido e alurônico tem Pissales que tem ação antioxidante tem vários aminoácidos como Serine Proline Valine uma série de Iine que vão reparar os seus cabelos ela é muito boa mesmo ela é branca olha bem branquinha não é tão consistente cai do pote só o cheiro dela que como eu já falei aqui pra vocês na resenha que eu fiz dela eu não gosto muito tá eu não gosto muito do cheiro dela tem um cheiro meio de flor sabe um cheiro de flor enjoativo mas é particular de cada um né gente esse cheiro eu não gosto tem pessoas que gostam mas o resultado que ela dá é muito bom que a gente nem se importa com o cheiro eu vou deixar o link da resenha dela aqui na descrição e vou deixar também o link da comparação que eu fiz com a Cavalo Forte essa daqui é liberada low pool ela não tem óleo mineral petrolatos parafina líquida na composição também serve para todos os tipos de cabelo ela é uma máscara reconstrutora reparadora ela vai deixar o seu cabelo mais encorpado forte se você tem progressiva qualquer tipo de alisamento se você é cacheada você também pode usar tá sem problema me desculpe aí os barulhos se vocês ouviram uma toca passando faz parte aqui desse canal ninguém merece me perdoem então é uma máscara que serve para todos os tipos de cabelo liberada low pool então você pode se jogar nessa máscara aqui na sua etapa de reconstrução então eu espero ter ajudado vocês com mais um cronograma não sai daqui sem antes deixar aquele likezinho para me ajudar um beijo para vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau tchau